Tchau! Ah, que lindinho! As cocotinhas tricotando, né? E aí, beleza, bro? Uhul! Verdão, cê tá aí, tranks? Cara, vou te julgar real. Seu cap, curti não, hein? Parece até um passarinho, hein? Ah, gentil cavaleiro, pode dar um rumo pra esse cap? Olha, vocês dois não deviam ficar brincando assim com seus poderes, tá? Isso deve fazer mal, sabia? Volta aqui! Larga esse porco, garoto! Aí, será que não rola um negocinho aí? De repente um chazinho gelado? Sei lá. Já é, bro! Chega mais! Ih, demorou! Aff, que calor insuportável! Ninguém merece essas nojerices mortais! Ciclano, esse ar-condicionado sai ou não sai? Está quase terminando, senhora! Só mais um minutinho! E... Ande logo com isso, seu primata! E me traga outro coquetel! Já! Ai, adoro esse menino! Tão cirruvil e obediente! Aí, se ajeita aí, galera! Vai rolar um filminho show na TV! Cinemão, aí! Que beleza! Ai, eu tô adorando isso! Né, Peixinho? Ah, meu atunzinho gostoso! Oh, 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 oh! Qual é? Vamos ver o filme! Oh, começou! Cadê meu coquetel? Aqui, senhora! Hum! Dá isso aqui! Hum... Estou muito desconfiada dos poderes daquela menininha. Ela é esperta a tal de ferrugem. Mas que ferrugem! É per... Ah! Quero que siga a menina e descubra mais sobre ela. Sinto que ali está o canal. Não, senhora! Como? Eu não vou seguir mais garotinha nenhuma! Se vira! Eu tenho mais o que fazer! E eu não pus a sua roupa pra lavar, viu? Hum... Gostei! Que delícia! Vou usar mais isso dele. Só tem um motivo pra ele estar tão durão assim. Ele vai ter uma grande surpresa! Hum! Agora o catalisador iônico! Enfim! Meu ouro brotará! Mas o que está acontecendo? Ah! Ah, sim! Mas eu não entendo! Eu fiz tudo certinho! Ele escreveu! Espera aí! Isso não é um catalisador iônico! É um tunelamento quântico! Ah! Dancei! Ai, que desgraça! Ah, não! Outro peixinho! Olha, eu já te falei pra parar de tomar essas coisas! Eu entendo de afusão! Eu entendo de afusão e isso não é legal! Pô, mas dá um pão! Pô, mas dá um pão! Não é não, do chão! Pode crer, bro! Aí, me deixa ouvir o filme, cara! Não tá medo que... Ah, não! Agora é demais! Passar um gato no meio dos viadutos? Assim não dá! Que mentira! E, colega, então... Verdade, a gente só vê no jornal! Ah, não! E atenção! Notícias urgentes! Acaba de ocorrer uma grande explosão na fábrica da Salamanca Cosméticos! Que irado aí! Irado nada, garoto! Tá maluco? A explosão destruiu todo o setor oeste da área de fragrâncias exóticas! Como assim? O setor de fragrâncias devia ser o lugar mais inofensivo do mundo! Engraçado! Não é nesse lugar que mamãe e papai trabalham, Pê? Não! Eu, Kupan, junto com todos os Açus, força de seu povo ancestral, estamos guardando você! O poder das pedras guarda um mal antigo, que será sua glória e de seus amigos, mas sua ruína também! As forças encerradas em seus peitos deverão retornar aos deuses! Minha escolha será feita! Viver humano ou ser um párea curvado pelo peso da glória? Sim! Eles voltaram! A porta está aberta e eu sei quem é a chave! Perrugem! A gente vai estar sempre aqui junto com você! Pode acreditar! Eu acredito, Du! Eu acredito! Obrigada pela força! Vamos, garota! Canta pra mim! Os deuses apareceram pra mim! Deuses guaranis! Mas o que que eles queriam, Pê? Eles me contaram tudo o que é com a gente! E o que vai acontecer! Olha, o que vai acontecer é muito sério! E precisamos estar preparados! Eu tenho que contar tudo pra vocês! Não vai contar nada! Vai contar pra mim! Ah! Eu não pude fazer... Nada! Cigano! Pro mar! Elas foram pro mar! Beleza! Então vem comigo! Eu sei quem é você! Tânia Guá! Ai, que ótimo! Assim não preciso mais disso! Acaba com o meu cabelo! Você não acha? O que os assuns disseram? Fale! Não! Eu não digo nada, sua lagartixa! Ah, que coisa feia com a titia! Sua indiazinha, macrela! Fale ou vou te matar! Isso! Vai na fé! Assim morre comigo toda a sua esperança de conseguir seus poderes de volta! Aham! Tem razão! Mas tem o brinquedinho mais divertido! Isso não vai te matar, mas vai te fazer sofrer até falar tudo pra mim! Uh, que doideira aí! Vamos ver se dá um grau, né? Uhul! Que coisinha mais fofinha! Minha mãe não teve tempo de me ensinar muita coisa! O rabudo logo me tirou dela! E os assuns me tiram a liberdade por 200 anos! Você imagina o que é ficar presa por 200 malditos anos! E agora você me contará como abrir os portões do Palácio dos Assuns para minha vingança! Ah, mas você não vai mesmo, sua bagaceira! Boa licença, madame! A gente vai ter que vazar da festa, mas eu trouxe um parcerinho! Quem... Quem tá aí? Cadê? Você tá legal, pô? Não se preocupa! Do seu lado eu tô sempre legal, peixinho! Eu... Tô meio diferente! Você ainda... Ah, agora... Você é um tubarão! Pê, você tá salva! Ah, eu tô bem, queruguinho! Eu tô legal! Vocês ainda vão me ver, seus moleques! Que você, indianzinha, não perde por esperar! Sua alma será minha! Ai, a coluna! Ui, tenho que marcar com o Japinha do teatro! Ai, como dói! Jaráá! 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 Sigo jogos contra a vida, montanha, aguá! Despertar nos pode em magia! Plano e mel faça, só pedra, vamos dar luz, ensombra! Dois em dia! O churri, mamãe, perreco, engenho, dá! Me formado e sal, pode! Até poder, com os pode atrapalhar! Suas levas, uma lontade! Se você tem o sonho de fazer a sua própria animação, essa é a sua oportunidade. Conheça o curso básico do Valu Animation Studios. A CIDADE NO BRASIL